da tua experiência. Ah, eu achei que a árvore fosse me comer, porra. Hã? Eu achei que a árvore fosse me comer. Sério? Tô lhe dizendo. A árvore, eu achava que ela abria a boca pra me comer, que era a parte oca de preto dentro da árvore, né? Cara. Rapaz, eu vou lhe contar uma história. Você já tomou ayahuasca? Já. Uma vez. Já. É isso. Na vez que eu tomei ayahuasca, teve um português que não lembrava de seis anos da vida dele. Apagado? Apagado. De sete a onze anos, não lembrava nada. Trauma? O que foi? Rapaz, ele já tinha ido em hipnose, a porra, foi um cara chamado Carreiro. Antônio Carreiro nos pica da hipnose do mundo. O cara mora em Salvador, vai dar curso no NSA, nascia no Mossad, no KGB. Tô falando sério. O cara vê os caras mesmo de força especial, pô, todo com hipnose química, porra toda. Aí, inclusive no Patriot Act, existe hipnose química, inclusive. Os nazistas faziam isso. Patriótico? O que que é? O ato patriótico autorizava hipnose química, você drogar o cara. Sério? O tipo que eu vi que fazia. Os nazistas faziam isso há setenta anos atrás. Mas voltando. Droga o cara e aí faz o que? E aí fica... Existem drogas que entram em um transe que o senhor obedece. O cara disse, ele, você diz coisas que você não sabe conscientemente que você sabe. Eu acesso memórias suas que você não consegue nem memorizar. Nossa, velho. O quê? Não, mas o... Não, não. O lance do Asco, você fechou o assunto? Fechei, era o cara que lembrou que a mãe se prostituiu, não é isso? Que a mãe se prostituiu. É, na mãe da tua experiência. Ah, eu achei que a árvore fosse me comer, porra. Hã? Achei que a árvore fosse me comer. Sério? Tô lhe dizendo. Cara, e aí? Durou quanto tempo? Rapaz, eu fiquei umas três horas. Teve uma hora que eu não consegui me mover. Mas foi aquele lance de ter três doses? Não, foi de universidade com eletroda, porra, todo o cara deu, deu, deu. Mas uma dose mesmo e... O quê? Ah, mas teve hora. Você já assistiu Walking Dead, aquela abertura do céu acelerando e desacelerando? Sei, sei, sei. Aquilo lá. Aquele cara tomou. Eu lhe garanto que aquele cara tomou, né? É mesmo? Começa a acelerar e desacelerar. Começa a acelerar. Começa a acelerar e desacelerar, né? Aquele cara tomou. Aquele cara tomou, ele era abocado. E o lance de um espectral, umas coisas... Não, isso eu não teve, não. Mas o céu acelerar e desacelerar teve, eu não conseguia me mover. Você até viu isso, não conseguia se mover? Teve. O coração da Dudu, Dudu, achava que ele ia morrer. O nosso coração acelerar, é verdade. Tinha a epifania, botei pra foder, se eu morrer agora, eu fiz o que eu tinha que fazer, não é isso ou não? Você não teve a epifania dessa também, não? Também, cara. E eu via, por exemplo, essa coluna, eu conseguia ver aqui e atrás dela, assim, eu via... A árvore, eu achava que ela abria a boca pra me comer, que era a parte oca, preto, dentro da árvore, né? Cara, que loucura. Mas o meu foi uma vez só. Eu também, sou uma vez só. Eu não faço de novo nem a pau, cara. Tem um brother lá em Salvador, Tenóbio, que diz que dos 15 anos até hoje, ele nunca faltou duas vezes na semana, inclusive a mulher grávida dele. O que? Do Ayahuasca? Tomou a onda até cinco dias antes de parir. Que grávida! Até cinco dias antes de parir, duas vezes na semana. Ele é um dos maiores comediantes lá da Bahia de Guentos já explicado esse seu jeito aí, nessa entrevista da sua criatividade, né? Nossa, que medo, cara. Mas você concorda que sua filha, não tendo ação de alimentos, não tendo nenhum benefício social, não tendo pensão, não tendo concurso pra mulher, você vai querer um colateral que se... Inclusive, se o cara morrer, não é só ele largar a mulher, não. Se ele morrer, não vai ter pensão. Um gão a grana que você vai criar o filho, sua filha, não é isso? Se o cara que sua filha casou morrer, você não vai sustentar o seu leto? Sim, com certeza. Jesus pregou antes dos 30 anos? Não. Por que que ele esperou 30 anos? Se Deus não era homem antes dos 30, Deus, Deus em carne não era homem antes dos 30, você acha que algum outro homem vai ser? Você era? Você é mais que o carpinteiro? Mas por que você acha que ele esperou 30 anos pra... Pra dar o exemplo? Por que que ele se batizou? Ele precisava se batizar? Não. Ele veio dar o exemplo? Ele precisava fazer o jejum? Não. Ele veio dar o exemplo, não é isso? O João Batista diz, quem sou eu pra batizar você? Eu não sou digno de limpar o seu pé. Ele diz, mas eu não estou me batizando por sua causa, eu estou me batizando pra dar o exemplo, não é isso ou não? É. Aí você vai chegar pro cara, um cara que tem 30 anos, já trabalhou uns 10, o cara não juntou 300 contos, ele pode querer ejacular dentro de sua filha? Ele pode engravidar sua filha? Um cara que não juntou 3 anos de salário? Hein? Hein? Eu não tenho uma filha, eu não... Não, mas o... Pode ler, pode. O quê? O pai era, pode ejacular na sua filha ou não pode? Essa é a grande pergunta. Não pode. É isso, o cara tem que ter uma grana nesse ano. Hein? No próximo década, a maioria dos casamentos do mundo vão ser com o Dote. Eu acredito que vai voltar o Dote? Vai. Mas Renato, você parou da tua vida. Você falou que estava estudando e aí você queria fazer o quê? Eu fiz colegial normal. Meus pais eram educacionistas. Eu inclusive estudei colegial. E você queria ser o quê quando era moleque? Você pensava em ser o quê? Eu sempre tive vocação pra ser policial. Mesmo formado em Direito, eu fiz CFO da PM. Sempre tive vocação pra ser policial. Eu sempre soube que ia ser policial. É isso. E aí? Aí o... Meus pais eram educacionistas. Inclusive eu estudava em escola que era nominalmente católica, mas era teologia da... Qual que era? Instituto Social da Bahia, nem existe mais. As escolas da nossa época fecharam. Não tem mais criança, né, Isa, não? É. Só que era teologia de libertação pura. Eu fiz primeira comunhão, fiz... Sei, sei. Fiz crisma e tal. Também fiz tudo isso. Mas aquele esquema lá era socialismo. Não era o cristianismo verdadeiro. Eles não diziam que, tipo assim, uma mulher que deu a 5... Como você tá acreditando que não tem nenhuma consequência espiritual, física, mental da mulher dar pra 10 caras. Não, não. Eu não disse que ele tem consciência espiritual. Eu disse que quem sou eu pra julgar. É a diferença. É isso. Eu sou o cara que vou escolher se eu vou me unir a carne com ela. Porque ele, inclusive, disse que se você deitar com a prostituta, você é igual a ela. Não é isso que tem na Bíblia ou não? Você tá unindo sua carne à sujeira, não é isso? Eu sou o cara que vai julgar se isso vai fazer parte de mim ou não. Não é isso ou não? Mas se você for procurar casar com uma mulher vigia, você fica solteiro. É o Black Peele. É o Black Peele, a realização. Esse é um dos aspectos da Black Peele. Por exemplo, se você for trabalhar honestamente, você vai enriquecer no Brasil? Se você for obedecer a lei, você vai enriquecer no Brasil? Cara, eu acho que dá. Nas leis, né? Eu acho que dá. Eu acho que dá, cara. Eu faço isso. Quantos bilionários fizeram honestamente? Não, você tá falando de ser bilionário. Você tá falando de ser rico. Sim. Rico dá. Mas se o cara enriquece duas, três gerações, ele vai chegar no bilhão, não vai ou não? Diga aí qual a família que enriqueceu honestamente, sem depender de favor político, duas, três gerações que a gente conhece, que chegou a bilhão. Cadê qual? Não, mas é bilionário, não é rico. Rico, você consegue chegar em uma geração. Rapaz, 50, 100 milhões de reais. 50, 100 milhões de reais. O cara consegue manter no Brasil sem favor político? 50 bilhões de reais é muito dinheiro, cara. Vixe, uma casa. Quanto é que custa uma casa nesse condomínio aqui? Não tem nenhuma casa aqui que não seja milhões, não é isso ou não? Não, um, dois milhões. Sim, então isso é uma casa. O cara rico é o cara que acumulou riqueza de gerações, não é isso ou não? Não. Em uma geração o cara consegue comprar uma casa. De dois, três milhões? É, trabalhando não é necessariamente. E o cara que tem uma casa é um rico, então? O cara que tem uma casa é um rico. Um cara rico é um cara que acumulou uma riqueza que não precisa mais trabalhar, não é isso ou não? Não, isso daí é um bilionário, bilionário, não é? Não, não é. O rico é um... Independência financeira é menos do que ser rico. O cara pode ser independente financeiramente com 300 mil reais. Se é meu padrão de vida, fome, eu conto. 300 mil, eu sou independente financeiro. Já não... Exato. Aí eu concordo. Depende do que você gasta. Inclusive num país desse que você chega lá, se inscreve como pescador, já tem mais seis meses de salário, você paga seis meses... Não tem os esquemas do cara receber dinheiro? Tem lousa e tudo mais. 300 mil depende do seu padrão de vida, você é independente financeiramente. E não é rico. É rico? Não é. Você vivendo com um padrão de mil reais por mês, você não é rico. É, não é. Você tá, inclusive, abaixo da média da sociedade. O que é ser rico? Pro padrão que você acha, assim? Ter quanto no banco? Depende se o seu padrão for municipal, estadual, nacional ou mundial. Se você for considerar padrão no primeiro mundo... Eu sou pobre. A maioria das pessoas do primeiro mundo vivem no ar condicionado, com calefação e minha casa não controla a temperatura. Entendi. A maioria das pessoas nos Estados Unidos lava prato? Não. O pobre nos Estados Unidos não lava prato e não lava roupa na mão que na sua casa você não vai dar um grito pra empregada a mulher fazer isso, não é isso ou não? É. Depende do padrão que seja a fluência, não é isso ou não? Total. Explica pra nós o lance de bitcoins aí. Todo, geralmente, o abuso do poder o destrói, não é isso? É. A emissão da moeda destrói o valor da moeda, as pessoas não querem tocar mais nessa desgraça, não é isso? Toda vez que você ser abusado do seu papel de pai, do seu papel de marido, você vai deixar de ser considerado pai e marido. Exato. Quando você chega pra sua mulher e diz assim, olha, me respeite que eu sou o seu marido, é que você tá perdendo o poder, você já não tá sendo reconhecido mais, não é isso ou não? Exato. Hein? Aqui eu tenho que fazer isso com o pessoal que trabalha aqui comigo toda hora. Eu sou seu chefe, porra, não vou ser empregado. Tem que ficar lembrando o pessoal aí. Mas aí, e aí, o bitcoin surge como e por quê, cara? É pra fugir do governo mesmo, do controle do governo? Eu lhe trouxe um outro livro, esse presente é útil, não é inútil não. Eu trouxe o presente inútil e eu trouxe um presente útil. Você já ouviu falar, alguém chamar Bolsonaro de Cadela do PT? Já. Você já viu isso escrito num livro em 2020? Aqui, ó. Foi esse livro? Esse livro foi, como é que chama? Cadela do PT em 2020 é um negócio que já tava antes do seu tempo, na maioria das pessoas aceitarem, não é isso ou não? Eu ouvi você falando isso, é. Já tava impresso aí há 3, 4 anos atrás, não é isso? O Jones veio aqui e falou que ele é neoliberal, o Lula. É, na verdade, tem inclusive o canal L de Liberdade, que inclusive tem esse livro de graça, quem quiser ler, ouvir lá no YouTube, tem L de Liberdade, tem um livro de graça. Inclusive tem um episódio explicando que quem utiliza essa expressão neoliberal já determina, já revela a sua ignorância no conceito que tá usando. Por quê? Porque isso foi uma escola específica de economia que não existe mais há 40 anos. Você tá chamando o cara de uma coisa que não existe, não é isso? É, exatamente. E isso... Geralmente quando um cara diz neoliberal é porque ele é um comunista totalitário e tá servindo alguém que não é, não é isso? Então, mas vamos conceituar. Tudo que eu não gosto é Hitler, não tem aquela conversa? Tudo que eu não gosto é Hitler, tudo que eu não gosto é neoliberal, não é? Mas Renato, vamos contextualizar o que é liberal e o que é neoliberal na vida pessoal. É, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, o liberal tem os sentidos opostos. Nos Estados Unidos, liberal é o esquerdista. E na tradição continental é o oposto. Liberal é o cara que se opõe ao estatismo, não é isso? O cara que é o defensor da liberdade. Na verdade, os defensores da liberdade é que são os verdadeiros progressistas. E os defensores do comunismo, das coisas que não prestam demais estados, são os regressistas. Mas como eles servem ao pai deles, que é o pai da mentira, eles vão sistematicamente dizer o oposto que eles são, não é isso? É, exatamente. Então vamos lá. O que é para o pessoal, então, liberal e neoliberal? Como surge isso daí? É isso, para o americano, liberal é esquerda. Não, mas aqui... E na nossa tradição, o liberal é o cara que quer menos Estado, né? Os pais fundadores seriam liberais, mas para eles, nos Estados Unidos, o liberal é o esquerdista. E o neoliberal? Existe uma escola na Alemanha de eficientismo durante a década de 60, que acabou na década de 70. Não existe mais ninguém que seja neoliberal, que acreditava que seria possível, através de mecanismos de Estado e tal, um dirigismo estatal. Mas isso não existe mais, essa escola não existe mais, nem academicamente, nem na prática, ninguém propõe isso. Se você quiser detalhadamente ver os autores, o cara que criou o conceito, o cara que abandonou o conceito, tem lá no canal ele de liberdade. E o Bitcoin? Onde entra nisso, aquilo que a gente estava falando? O Bitcoin é a coisa mais conservadora que já surgiu nesse planeta, desde Jesus Cristo. Conservadora? Isso. Por quê? Você não perguntou porque era 38? Era 38 porque... Ah, o 38ão. Isso, porque o 38 é o objeto mais masculino e conservador da nossa rotina. Quando eu fui candidato para ajudar Bolsonaro em 2018, tinha um médico radiologista, Márcio, que ele chegou assim, Márcio disse assim, me diga uma coisa, como é que você é chamado na polícia? Se a gente botar no seu material de campanha, Renato Amoedo, os caras vão dizer vagabundo, viado, não é isso? Você por causa do seu parente lá e tal, ninguém vai querer votar nesse cara. O outro Amoedo. É isso, você precisa botar um nome que dê mais a ideia do negócio, não é isso ou não? É. Aí colocou três... Desarmamentista, porra, esse nome não te revela, o cara vai achar que você é uma coisa que você não é, não é isso ou não? Tem até um filme interessante do... Qual é o nome daquele cara que fez a creche do papai? Ed Muffy? Você já assistiu o Distinto Cavaleiro? Não, não, como que é? O Distinto Cavaleiro, o cara, o homônimo dele morre em uma situação humilhante, acho que o Taraveco, o negócio é um travesti. Aí o cara compra o material de campanha do homônimo e faz a campanha com a foto do cara e ganha. É isso, o Márcio chegou assim, mas você não pode fazer campanha com o nome que não é você, que não revela o que você está defendendo. Aí ele, como é que você chama na polícia? Eu digo, as pessoas me conhecem como Renato Três Oitão. Porque eu tinha um Noito Três Oito, tinha aquele revólver do Coringa. Eu achava revólver, achava não, eu ainda acredito que revólver precisa de 10, 20, menos treino, uma coisa mais segura, de operação mais fácil do que a pistola, né? E aí os caras me meteram na campanha Renato Três Oitão e foi embora, eu fiquei conhecido mais ainda. Eu já era conhecido na delegacia com a PM como Três Oitão, aí na hora que botou o material de campanha, fodeu, né? Por quê? Não pode, né? Os caras pegaram no teu pé ou não? Não, mas aí a galera começou, acabou isso na rua e tal. Tem um cara lá em Valência, um lugar que eu trabalhei, que chegou em casa e tinha um cara comendo a mulher dele e ele ficou em choque. Ele ficou uns dois meses falando, ei, 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 o que é isso, o que é isso, o que é isso? O cara ficou umas duas semanas lá falando, ei, ei, ficou na rua, mendigo. Os caras botaram o cara candidato a vereador, o cara ganhou, velho. É mesmo? Pra ajudar o cara, coitado do ei e tal. Vamos ajudar o corno. Mas e o Bitcoin, Renato? Por que você falou que é conservador? Na verdade, quem disse isso primeiro foi um cara chamado Missé Apopesco. Tem um texto, o Bitcoin e os Pobres, se você quiser olhar na internet, tem inclusive ditado, traduzido em português. Esse livro, o Bitcoin e os Pobres, você lê em menos de cinco minutos e ele explica como o Bitcoin não dificulta, mas inviabiliza qualquer tentativa de socialismo. E de controle do Estado. É, controle do Estado pode haver, enquanto ainda existe riqueza residual dos otários que querem dar dinheiro espontaneamente. Pessoal que gosta, paga pra ser só domizado, né? Pessoal que tem dinheiro em ações, tem dinheiro em CDB, Tesouro Direto. Porque a maioria das pessoas, eles reconhecem que a gente tá num estado de exceção, mas não entende qual é a oposição real em desinvestimento. O cara ainda continua financiando essa merda, não é isso? É. Com o Bitcoin, os produtores não precisam mais sustentar os vagabundos. Por quê? Porque você pode ter sua riqueza e suas transações em Bitcoin. Por exemplo, você não recebe SuperSats aqui? SuperChat, é. SuperChat, você dá 30% do dinheiro ao vagabundo. Ao YouTube. Porque se você passar a receber através de um QR Code no Wallet of Satoshi, na Lightning, você não paga nada a ninguém, inclusive o governo não tem como saber quem te doou. Você acha que vai existir Cogos, que vai existir Monark no YouTube daqui a 10 anos? Monark já foi apagada a história dele, inclusive o passado, não é isso? Total, total. Esses caras, um cara que doa para Bolsonaro, não vai ser objeto de expurgo, um cara que doa para Cogos, como é o nome de Paulinho Pavese agora que está dizendo que, como é o nome que, Faustão matou, Faustão matou para roubar órgão e tal, eles vão deixar esse cara ficar dizendo isso no YouTube? A tendência? Esses caras precisavam, urgentemente, aprender a utilizar Bitcoin, receber da Lightning, inclusive pelo dever fiduciário de não fuder o doador dele, não doxar o cara, que vai ser expurgado também, e ir para não ficar pagando, financiando as coisas que são inimigos dele, né? É. Eles precisavam aprender imediatamente, é isso que eu venho fazer, tentar convencer a galera a receber na Lightning, inclusive pegar um programa desse, bota lá no Nosso TR, o Nosso TR nunca vai ser apagado por nenhum juiz. O que é TR? Nosso TR é uma rede social descentralizada, que é impossível, decisão judicial, tirar o conteúdo de lá. Você é anarco-capitalista, você se considera anarco-capitalista? Eu sigo a Jesus, Jesus é muito claro, né? O Jesus era um anarquista? Ele diz que os dez mandamentos podem ser sintetizados em apenas dois, não é isso? É. Ama a Deus sobre todas as coisas, Deus é a realidade, se o diabo é a mentira, Deus é a verdade, é a natureza das coisas. Tudo que você está vendo aqui foi criado por Deus, não é isso? E, além disso, amar o próximo como a si mesmo. Eu considero que a premissa básica do libertarianismo, do anarco-capitalismo, é a segunda regra, é a primeira e a segunda regra que Jesus condensa os dez mandamentos. Se você ama o próximo como a si mesmo, você inicia a violência contra pessoas inocentes? Claro que não. Inclusive, tem várias passagens na Bíblia que Jesus disse para não tocar no dinheiro de Estado, não é isso? Dar acesso ao que é de César, dar deus ao que é de Deus, e que, inclusive, é satânica a qualquer regulação, ou você se meter em contratos privados com uma parábola dos trabalhadores das vinhas. O meu dinheiro não é meu? Se há alguma coisa de errado aqui, o seu olho que não é bom, não é isso que o mestre disse? É. Não posso eu fazer do que eu quiser com o meu dinheiro? Não tem isso na Bíblia? Mas Jesus não fala para pagar imposto? Ele fala, ele não falou para pagar imposto. Ele disse para dar acesso ao que é de César. Então. Ele mandou procurar na boca do peixe o imposto, não é? Manda procurar na boca do peixe, não é? Ele mandou não tocar no dinheiro estatal, não é isso? É.